Vamos resolver alguns exercícios da plataforma da Khan Academy para ficarmos à vontade com diferentes formas de adicionar números. O enunciado diz, seleciona qualquer estratégia que possas usar para adicionar 78 mais 9. Seleciona todas as que se apliquem. Na primeira opção temos 77 mais 10. Será que faz sentido? Ao invés de 78, temos um número com menos uma unidade, 77. E ao invés de 9, temos um número com mais uma unidade, 10. Faz sentido. Se retirarmos 1 a 78 e o adicionarmos a 9, obteremos o mesmo resultado. Será o mesmo que 78 mais 9. Portanto, esta opção é válida. Está certa. E até pode ser útil, porque é mais fácil calcular esta adição desta forma. Ao 77, adicionamos 10, que é um número mais redondo. Basta acrescentar uma dezena e dá 87. É um pouco mais fácil de calcular do que isto aqui. Agora, o que temos aqui? Adicionar 7 e 8. Porque havia de adicionar 7 unidades e 8 unidades. Tratam este 7 como se se tratasse de 7 unidades. Esta não faz sentido. Eu escolheria apenas a primeira opção. Vamos resolver mais alguns exercícios. Seleciona qualquer estratégia que possas usar para adicionar 35 e 15. Seleciona todas as que se apliquem. Aqui dizem-nos para adicionarmos 35 e 5 e depois adicionar 10. Decompuseram o 15 em 5 e 10, o que faz sentido, já que 15 é 5 mais 10. E esta é, de facto, uma boa estratégia, porque isto dá 40. Até podemos calcular de cabeça. Depois, é só adicionar 10 e dá 50. Então, esta é válida. E o que fazem aqui? 30 mais 20. Ao invés de escreverem 35, escreveram 30. Portanto, temos menos 5 unidades. E adicionaram essas 5 unidades ao segundo número, o 15. Se tirarmos 5 a 35, ficamos com 30. Se adicionarmos essas 5 unidades a 15, ficamos com 20. Sim, também faz sentido e também é uma boa estratégia. 30 mais 20, ou seja, 3 dezenas mais 2 dezenas dá 5 dezenas, ou 50. É muito fácil de calcular. Para isso, bastou tirar 5 unidades ao 35 e adicioná-las ao 15. Faz todo o sentido. Vamos resolver mais um. Seleciona qualquer estratégia que possas usar para adicionar 41 mais 52. Seleciona todas as que se apliquem. Adicionar 40 mais 52 e depois adicionar 1. Vejamos. 41 mais 52. Sim, 40. Retirámos uma unidade ao 41. Portanto, vamos ter de arrepor mais tarde. 52 não mudou. Podemos dizer que sim. Que 41 mais 52 é o mesmo que 40 mais 52 mais 1. O que fazemos é adicionar este 1 mais tarde. Isso pode resultar mais fácil, porque podemos começar por calcular as dezenas. 40 mais 52 é 92. E depois adicionar 1, o que dá 93. Vejamos agora esta opção. 43 mais 50. Neste caso, adicionaram 2 a 41 e subtraíram 2 a 52. Sim, faz sentido. Adicionamos 2 aqui e subtraímos 2 aqui. Portanto, o resultado será igual. Continuará a dar 93. Esta estratégia é útil porque permite transformar o 52 em 50, que é um número mais redondo, retirando-lhe 2 unidades que são adicionadas ao 41, transformando-o em 43.